De coração pra coração Faço dos meus dias Ofertas de amor Meus olhos não te deixam E permanecem lente Na tua beleza Meus olhos não se cansam De dizer o quanto O quanto eu te amo Em ti Meu refúgio Em ti Toda esperança Em ti Meu destino Em ti Meu motivo Em ti Meu lugar é aqui Aos teus pés Tudo que tenho é teu Tudo que tenho é teu Tua casa sou eu Deus meu Faz de mim o teu ar Faz de mim o teu ar De coração pra coração Faço dos meus dias Ofertas de mim o teu ar Meus olhos não te deixam Permanecem lente Na tua beleza Meus olhos não te deixam Meus olhos não se cansam Te dizer o quanto O quanto eu te amo Em ti Em ti Meu refúgio Em ti Toda esperança Em ti Meu destino Em ti Meu motivo Meu motivo Em ti Meu lugar é aqui Aos teus pés Tudo que tenho é teu Tudo que tenho é teu Tua casa sou eu Tua casa sou eu Deus meu Deus meu Faz de mim o teu ar Faz de mim o teu ar Faz de mim o teu ar Meu lugar é aqui Faz de mim o teu ar Faz de mim o teu ar Tua casa sou eu Tua casa sou eu Tua casa sou eu Tua casa sou eu Obrigado.